Alô, você já era totalmente legalizado nessa época? Não, não era. Isso é um ponto importante aí. Então depois a gente volta. Não, pode falar sobre o assunto. Pode, pode. Com a maior tranquilidade do mundo. Pode. Eu não era legalizado. Você tinha pelo menos a licença da Anatel? Não tinha licença da Anatel. Então você era um gato net. Era um gato net. Vou te falar o que aconteceu. Eu só consegui a minha licença em 2013. Principalmente pelo fator de que você tinha que ter o registro no CREA para poder obter a licença da Anatel. Eu ia te perguntar isso. Por que você não tinha essa licença da Anatel? Porque eu precisava de um responsável técnico da minha empresa perante a UCREA para poder iniciar o procedimento de legalização da Anatel. Lembrando que, mesmo depois de... Você tendo esse responsável técnico, tirar a licença ainda era também muito difícil.